O São Bento perdeu a terceira partida seguida no Campeonato Brasileiro da Série B. Coloca a imagem aí, Palota, dos gols, ou melhor, do jogo, os melhores danços do jogo. Teve um gol só, essa bola na trave. O Azulão entrou em campo no estádio Rei Pelé, em Maceió, onde enfrentou o CRB. Desde o começo do jogo, o São Bento sofreu pressão dos donos da casa, como você está vendo aí. Olha lá, mais um ataque do CRB. Isso em imagens do primeiro tempo. A equipe do São Bento foi até relativamente se defendendo de bem no segundo tempo. No primeiro tempo ainda, um lance do São Bento, um lance de perigo que você está vendo aí. O time do Bentão não conseguiu muito mais do que isso. E aí você entende que já começou uma crise no time do São Bento na Série B, porque a terceira derrota seguida no campeonato é difícil. O único gol da partida saiu aos 39 minutos do segundo tempo. No chute de Leilson, na entrada da área. Olha aí. Um golaço, aliás, hein? Um golaço do Leilson. O placar ficou em 1x0 para o time da casa. Agora o São Bento tem uma folga na tabela e volta a jogar no dia 14 de julho. Você está vendo o replay do gol de ontem do CRB. O São Bento volta a jogar no dia 14 de julho contra a Ponte Preta em Socava. O torcedor já sabia, né? É, o torcedor tem que saber, tem que torcer para vencer. Boa sorte ao Bentão e boa recuperação, porque o jogo contra a Macaca não vai ser fácil.